Mais um vídeo de amores e horrores aqui no canal e dessa vez do mês de abril! Devemos lembrar que em abril eu completei 26 anos de muita beleza e rugas e desespero. Confesso que meu aniversário foi o meu amor e o meu horror porque sou grata por ter mais um ano de vida, mas tem horror a ficar mais velha, então se você é novo por aqui, esse quadro rola todo mês e aí eu conto as coisas que eu amei, as coisas que eu odiei no mês anterior, então é por isso que você está assistindo esse vídeo agora falando de abril, porque foi a experiência que eu tive. Se inscreve no canal rumo a 200 mil inscritos, falta pouco, gente, contagem regressiva! Vai lá pro Instagram pra gente conversar ao vivo e comenta aqui qual foi o produto que você mais ficou curioso pra amar ou pra odiar, tá bom? Esse mês eu tô revoltes, então eu vou começar pelos horrores, pois temos horrores sim, tá? Então já se prepara pra essa chuva de reclamação. Primeiro horror da minha vidinha foi com a empresa Viga. A Viga é uma empresa, uma construtora aqui de Vitória que eu acho que tá até falida, eu não tenho certeza se outra empresa comprou. Mas eu me mudei recentemente pra um novo apartamento e isso fez com que eu tivesse que entregar o meu apartamento antigo. E gente, pensa num ser humano que não negocia nada, não tinha negociação alguma, eu tentei argumentar de todas as formas. O que mais me chocou não foi nem o valor, que eles poderiam dar o valor que eles quisessem pra eu pagar de depreciação. Mas a falta de argumentação, assim, eu tentei conversar de todas as formas pra estreitar esse preço, fazendo o meu melhor e eles, não, não dá. Por quê? Porque não dá. Não tem uma explicação, porque a gente quer que você pague é isso. Então a Viga foi o meu primeiro horror. Então recomendo que vocês façam qualquer tipo de negociação com essa empresa. É uma experiência, tá? Não significa que vai acontecer com você, eu apenas falo o que acontece comigo. De produtos, temos três produtos jogados no lixo, meu dinheirinho, né, abençoado. O primeiro deles é essa esponja. Ainda bem que ela tá aqui, cara, porque eu ia jogar fora e ia só falar sobre. Mas aí eu pensei, não, eu vou deixar abaixo porque eu preciso mostrar isso. Essa esponjinha é imitação da Beauty Blender. Eu já tive a Beauty Blender original e sim, ela é maravilhosa. Mas existem milhões de outras esponjas que chegam perto sim do que a Beauty Blender faz. Mas essa daqui, cara, é zoeira, sério. Ela é da Kiss New York, aquela marca de... Tô gripada. Aquela marca de cílio postiço, sabe? Eu amo, eu amo os cílios, mas a esponja, colegas, não funcionou. Olha isso. Mesmo que você use ela molhada, eu só uso ela molhada. Ela absorve todo o produto da sua cara. Olha só, isso aqui foi de que eu passei um dia. Uma base de um dia, porque eu lavei ela todinha. E aí eu fui usar e ela ficou assim. E na frente a mesma coisa. Ou seja, dinheiro jogado no lixo. Essa esponjinha, acho que custou 21 reais. Eu poderia ter comprado 4 cervejas na promoção que tem de cerveja durante a semana. E aí rolou um outlet em Vitória. E Leticinha foi lá comprar makes, achando que ia fazer um grande negócio. E daí eu comprei duas sombras da mesma marca, que é a da Ricoche. Comprei essa... duas sombras não. Uma é sombra e a outra é o fixador. Primeiro eu comprei esse fixador de sombras da Ricoche. Pra poder usar com esse pigmento aqui, que aparentemente é maravilhoso. Conclusão da obra. Sabe aquela cola tenaz que a gente usava quando era criança na escola? É a mesma coisa, só que ela tá numa embalagem da Ricoche. Gente, isso daqui, velho. Você pega a cola e passa no olho, assim. Depois você passa a sombra e vê o que acontece. Fica uma merda. Porque a sombra fica... Como eu posso dizer? Não é nem craquelada. Ela fica parecendo uma borracha. Fica emborrachada. Auto relevo. Fica horrível, sério. Eu tinha feito uma maquiagem incrivelmente bela. E aí eu resolvi passar esse negócio depois. Pra poder colocar o pigmento por cima e eu caguei a maquiagem inteira. Aí eu pensei, tô fazendo errado. Vou passar antes. Passei antes. Caguei do mesmo jeito. Ou seja, isso não presta. Foi barato, assim. Mas dinheiro é dinheiro, né, queridos? Eu não tô cagando dinheiro. Muito menos tem implantação. Muito menos tem um milhão de inscritos pra estar ostentando e gastar errado, né? Não sei se você se inscreva e me ajude. E aí, esse pigmento que eu comprei da Ricocha, ele parece ser lindo. Enfim, se tá focando, não tá foda-se. Esse pigmento parece ser bem bonito. Mas não é. É uma merda. Não tem brilho nenhum. Quando você vai... Ai, horrível. Olha. Péssimo! Bom, foram poucos horrores. Então já passou o ranço, né? Dizem que o ranço é o caminho sem volta. Mas durante o vídeo a gente tem que, né, deixar o ranço de lado. Vamos falar de amores. Amores que temos de amores. De produtos temos três. Eu não testei muitos produtos esse mês não, tá, gente? Eu gastei tanto dinheiro com reforma, com móveis, e que eu não tive dinheiro pra comprar coisas. Enfim, mês que vem eu já venho com coisas novas, tá? Primeiro amor e eterno amor, porque sinceramente eu tô muito apaixonada, é esse primer da... Quem disse Berenice efeito blur? Gente, eu nem sabia o que era efeito blur, tá? Na verdade nem sei ainda. Só sei que eu fui na Quem Disse pra poder comprar uma base. E aí o vendedor lá, super fofo, falou, querida, senta aqui pra eu te maquiar. Aí eu tava meio derrotada, né? Meio chorosa, meio depressiva. Enfim, não estou no meu melhor momento da vida. E aí, menina, nossa, saí de lá transformada. O menino passou esse primer aqui e o meu rosto ficou parecendo que eu tinha feito nem sei o quê. Uma limpeza de pele, porque o rosto ficou lisinho, aveludado. Olha, eu amei isso daqui, tá? Eu tô falando muito sério. Pensei até em mostrar pra vocês sem maquiagem. Um lado do rosto com o outro sem, mas eu não sou obrigada porque eu não sou blogueira de maquiagem. Então cobrem de Nina Cic, de essa galera aí. Mas olha, esse primer é maravilhoso. Compre, eu paguei 40 e alguma coisa, tá? Ou 39, ou 40. Enfim, nessa faixa aí entre 39 e 49. E aí, como eu disse, eu fui lá na Candice Berenice pra comprar uma base que eu tinha visto aí que tá todo mundo falando. E aí acabou que esse mesmo cara que fez eu comprar esse primer me fez comprar essa base aqui que depois Nina Secrets resenhou e falou que não gostou. E eu fiquei chocada porque eu amei. A base fica super natural na pele. Não sei vocês, mas eu acho que de dia, por exemplo, não dá pra você ficar parecendo boneca não. Porque fica meio feio, né? Bate o sol, já dá até aquela... Parece que passou cimento. Essa base aqui fica aquela pele riqueza, aquela pele de, cara, eu sou rica, tenho dinheiro pra pagar peeling, essas coisas. Por isso, não preciso de um rebocão. É isso. Ela fica com cara de rica e sem aquela base acimentada. Eu amei, porque no caso eu não sou rica e parecer rica já é um avanço na minha vida. Obrigada. Terceiro produto que eu já tenho há uma vida, que eu ganhei numa caixinha aí, qualquer caixinha, enfim, não me lembro. Que é esse Bio Oil, vende na The Beauty Box, tá? Óleo corporal, produto cosmético, bababá, bababá, bababá. Aí serve pra cicatriz, estria, tom desiguais, sinergidade, desidratação. O que que rolou? Minha pele tava meio ruim, porque eu tava usando a vitamina C. A vitamina C entrou até nos favoritos, no Amores do mês passado. Eu, eu tô desfocada. Eu tava usando a vitamina C todo dia e eu descobri que eu não poderia usar a vitamina C todo dia, apesar de que a moça da loja disse que era pra usar todos os dias. Mas não, eu descobri que a vitamina C todos os dias faz com que o seu rosto descame muito. E aí o meu rosto ficou super seco descamando. O que que eu fiz? Peguei esse óleo que tava aqui na minha penteadeira parado, sem utilidade alguma, e comecei a passar no meu rosto, fazendo tipo uma drenagenzinha, uma massagenzinha à noite. Brother, juro por Deus, em dois dias o meu rosto já estava pele de bebê, porque minha pele não é ruim, tá? Minha pele é boa, eu assumo isso, né? Tem coisa, tem qualidade que a gente tem que exaltar. E minha pele, ela é macia, ela não tem essas coisas. Então, isso aqui é muito bom, porque minha pele ficou mais macia do que eu já achava que ela era. De produto foi isso, agora vamos de coisas aleatórias, anotei aqui no meu caderninho. Meus amores. Ai, filme! Primeiro filme que eu assisti, eu amei, que eu achei que eu não fosse assistir, mas é aquilo, eu tava meio mal. Falei, ai, preciso me distrair com um filme idiota. E botei esse filme, que é o Fala Sério Mãe, com a Ingrid Guimarães e a Larissa Manoela, velho. É o filme que dá pra você assistir com a família, porque ele é muito realidade, ele é muito engraçado, todo mundo vai se identificar, é muito bom. Mesmo, eu amei, eu ri, 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 horrores. Seriado, meu Deus, seriado, eu descobri Grey's Anatomy em abril e eu amei Grey's Anatomy. Eu amei Real Oficial, sério. Eu parei de assistir agora, porque eu tô ficando compulsiva, isso tá me fazendo mal. Eu estou desenvolvendo todas as doenças do seriado, porque eu tenho um psicológico muito abalável. E aí eu dei uma pausa, porque não tá dando, eu já sei que vai morrer uma galera, eu não tô preparada pra isso. Mas, cara, Grey's Anatomy foi a minha série favorita do mês de abril. Tem um amor de abril, que eu poderia estar aqui na minha mesa, mas não tá, que é o sabonete de limpeza profunda da Nivea. Vende no supermercado, eu comprei no Carone. É super barato e é muito, muito, muito gostoso. Recomendo também, ele hidrata bem a pele, faz tudo bonitinho. Ah, e tem mais um amor, um amor de abril. Nessa minha experiência nova de mudança, eu comprei um painel de TV na Danúbio, maravilhoso, num preço super acessível, com atendimento sensacional à minha casa de a UOL. E teve o montador da Danúbio, o amorzinho Willian, você nunca vai assistir esse vídeo, mas um beijo pra você. Eu falei dele no tour pela penteadeira que tá aparecendo aqui. Cara, Danúbio foi meu atendimento excelente, entrega no prazo, montagem perfeita. Enfim, amei, foi um amor de abril, precisava citar a Danúbio. É de parabéns, parabéns, mas preciso de você o quê? Pro rolê valer, então.